Olá, eu sou Júnior Souza, criador do método Líder 360 e ao longo desses anos que eu atendo como um mentor de alguns líderes, ontem eu tive uma grande surpresa sobre um aprendizado. Você conhece pessoas, um aprendizado que eu tive com um cliente, que eu atendo ele com uma mentoria direta. Você conhece pessoas que por ter distorcido algo que ela ouviu, isso impediu ela de crescer na carreira, isso atrapalhou o crescimento dela pessoal e profissional? Imagina o seguinte cenário, um líder ou um liderado que ouve alguma coisa que um líder disse e distorce. Ou até algo que pode ser pior, um líder ouvir conversas paralelas e criar uma interpretação. O que pode acontecer na vida desse líder se ele ouvia as conversas de cafezinho, de corredores, e ele fica naquela dúvida e ele pega esse conteúdo, essa informação e distorce? O que pode acontecer? Eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo, para mim hoje aqui é sábado e eu estou aqui gravando. Ontem eu atendi um cliente, esse cliente que eu te falei de mentoria e ele trabalha numa multinacional e ele disse o seguinte, Júnior, eu tive o grande aprendizado da minha carreira e isso, nesses últimos dez dias, tem me ajudado a alavancar minha carreira ao ponto que o meu gerente passou a compartilhar mais informações comigo. Eu falei, uau, o que aconteceu, né? Ele disse o seguinte, chega, eu cansei, eu não faço mais suposições. A partir de hoje eu tenho a coragem de checar exatamente o que o meu gerente está me falando. Eu falei, uau, caramba, o que você fez, né? Ele falou, olha, muitas vezes eu passei por situações em fazendo um call, né, que é multinacional, e aí o meu gerente falava uma coisa, eu já ia supondo as coisas e tirando suposições e tirando interpretações e aquilo trazia uma distorção e eu chegava ao final da reunião, não tirava as minhas dúvidas e eu tinha uma baixa produtividade e aí eu tinha que refazer trabalho. Até porque ele trabalha numa área de genética na agricultura, imagina uma combinação genética que dá errado. E aí ele falou para mim assim, olha, trabalhando com você, eu cheguei à conclusão do seguinte, Júnior, a partir de agora, chega de suposições, eu vou checar. E cada vez que o meu gerente falar alguma coisa, eu pergunto, só para eu entender, é isso, isso, isso que você está me falando ou isso é uma suposição minha? E aí a pessoa começa a dar retorno. Olha que coisa fantástica, líder, que você pode fazer. Chega de suposições, tenha coragem de checar. Se você está vendo conversas paralelas, vá ao alvo. Tenha coragem de checar. Gostou do conteúdo? Deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe esse conteúdo se você gostou muito. Seja verdadeiro, só se você gostou mesmo, muito. Compartilhe com outras pessoas. E aproveite aqui embaixo, se você tem dúvidas sobre como checar, de como dar feedback para quem está acima de você, quem está abaixo, ou para os seus pares de trabalho, você pode deixar seu comentário aqui e eu vou responder e quem sabe gravar um vídeo, porque a sua dica, o que você perguntar aqui pode ser um conteúdo rico para um vídeo. Um grande abraço. A gente se vê amanhã com uma nova sacada, uma nova dica sobre liderança 360. A gente se vê amanhã com uma nova dica sobre liderança 360.